Bom, férias escolares acabando, as aulas voltando ao normal depois da pandemia e o seu filho vai para a escola com a mochila muito pesada fique atento, pois isso pode ser prejudicial para as costas dele a mochila pesada não causa escoliose ou a coluna torta mas ela pode contribuir para uma lesão nas costas e dor nas costas no seu filho podendo comprometer inclusive o desenvolvimento dele ou agravar uma condição ou uma doença nas costas que já existia por isso, o cuidado com o seu filho, com a sua mochila, a mochila que ele leva e com as costas dele é essencial para que ele consiga levar o material escolar sem nenhum problema e possa ter uma boa qualidade de vida não prejudicando a coluna dele no futuro pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou te falar 6 dicas de cuidado que você deve ter com a mochila do seu filho também, com a sua própria mochila então, para saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar de uma maneira simples e fácil de você entender Bem-vindo ao canal das fraturas, o meu nome é Marcelo D'Amado eu sou ortopedista e ajudo você a viver sem dor e a se recuperar depois de uma fratura ou de uma lesão ortopédica às vezes, pequenas mudanças na nossa vida podem ajudar muito na melhora das dores e também proporcionar uma qualidade de vida muito boa para você hoje eu vou te falar sobre as mochilas e os cuidados que você deve ter principalmente com o seu filho que com certeza carrega uma mochila super pesada para ir para a escola mas antes de começar, eu quero te pedir para deixar o seu like aqui no vídeo se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações para você receber todos os vídeos em primeira mão Ah, se você conhece alguém também que está sempre com a mochila pesada compartilhe esse vídeo para que ela faça também os cuidados que ela tem que ter com essa mochila e o primeiro cuidado que você deve ter é com o peso da sua mochila ou com a mochila do seu filho não deixe ele ultrapassar mais de 10% do peso do seu filho então se ele pesa 50kg a mochila só pode ter 5kg, se ele pesa 40kg só pode ter 4kg a segunda dica é que você incentive o seu filho a falar sobre qualquer dormência, formigamento, dor ou desconforto que ele sente nos braços ou nas pernas esses sintomas podem indicar um ajuste inadequado da mochila ou que muito peso está sendo carregado nela o terceiro cuidado que você deve ter se a mochila do seu filho está muito pesada e ver como o seu filho coloca e tira essa mochila se ele tiver muita dificuldade para colocar e tirar a mochila remova alguns livros e carregue nos braços para retirar o peso das costas a quarta dica é não ignore qualquer dor nas costas do seu filho se for uma criança ou adolescente isso é um sinal de alerta, você deve procurar um ortopedista se você ver que a mochila também está muito pesada, confere com a escola sobre como aliviar a carga e o peso da mochila para isso é importante se juntar também com outros pais para conversar lá na escola se tem como diminuir a quantidade de coisas que ele precisa levar para a escola uma outra alternativa é solicitar um armário na escola para a criança poder guardar o material escolar e os livros mais pesados na própria escola a sexta dica é se o seu filho tem dor nas costas que não melhore mesmo com essas dicas e com as outras dicas que eu vou te dar aqui sobre a mochila procure um ortopedista pediátrico ou especialista em coluna para avaliar o seu filho, a coluna do seu filho e hoje em dia com a digitalização, a educação e os acessos a e-book, tablet já facilita muito e resolve bastante esse problema do peso da mochila das crianças então essas foram algumas dicas para você ficar atento com a mochila do seu filho e também com a sua mochila porém existem muitas outras, para você saber os 7 cuidados gerais que você deve ter com a mochila dele também como escolher e regular a sua mochila, eu fiz um vídeo específico para você eles vão aparecer aqui no final desse vídeo ou então no canal se eu ainda não fiz, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para você receber precisando de nós aqui no canal, a gente está à disposição para poder te ajudar se você quiser ter uma consulta médica online, comigo, alguém da minha equipe ou então fazer uma fisioterapia online, a gente tem uma equipe de fisioterapeutas além disso você pode se tornar membro do canal e ajudar a gente a continuar com esse trabalho criando mais conteúdo de qualidade e ajudando cada vez mais pessoas no clube da fratura você vai poder ser sócio, membro do canal e também vai receber uma série de vantagens e descontos para você ser membro se você gostou, clica então e vê como é que faz para ser membro do canal ainda hoje eu espero ter te ajudado, um abraço e até a próxima